Abertura Martin-Prix-Présidon Leve a vida com mais prazer Chegas a noitinha sem nada pra fazer Liga-tele e o que vais ver? Fox comedy, olhas checa aí No Fox comedy, olhas checa aí Checa aqui, checa ali, checa aí Checa aqui, checa aqui, checa, checa Checa, checa, checa Checa no Fox comedy, olhas checa aí No Fox comedy, olhas checa aí Checa aqui, checa ali, checa aí Chega aqui, chega, chega, chega. No Fox Comedy. Em breve, a Fox vai ser Star Channel. Vai ser brilhante. Peter, Bonnie me disse que Joe está muito assustado. Você realmente tirou o livro dele? Você só poupou e depois entrou no chão sem ombro? Esse livro realmente significou muito para Joe. Eu acho que você deveria falar com ele. Hey, that book would have been nothing without me. Besides, he's the one who quit. Now the publisher wants another book, and it's all on me. I just hate to see you two in a fight. And on the same week when my sister and I are having such a big fight, too. Good night, Lois. All right, guys, ideas, ideas. We got a hopeful squirrel book to write. All right, now who's got something? I got something. What if the squirrel has lasers that he shoots out of his eyes? Wagmire's on the board. And how about he got a frog friend that's got some sort of catchphrase? that we've been trying to figure out with. Thank you. Obrigado.